Não começou. Com vocês, Gloria Groove! Aaaaah! Ana, Vegana, Pudim. Ai, seu amor. Muito obrigada. Groove. Tu começou fazendo paródia, Gloria? Não, amiga, eu comecei cantando e... Não, quer saber? Pode-se dizer que sim, porque meu primeiro trabalho na música foi há 20 anos atrás, eu participei de uma formação do Balão Mágico que regravava as músicas do Grupo de 80. Tá, amiga. Então pode-se dizer que sim. E a Thayana falou que ela começou com paródia, tá vendo? Amiga, não é, porque eu sei que ela começou lá no negócio do Balão Mágico, tá? A dubladora. Ah, querida, por favor. Não é paródia, é versão, Manu. É versão. Eu não sei se você sabe, mas hoje eu tive que pedir licença pra redesenhar a formação da transmissão do Multishow pra eu me retirar do estúdio e assistir o show da Gloria. Não, não é que ela tava no show. Ela tava muito louca no front. Eu tenho impressão que em qualquer lugar que eu tiver no mundo eu vou olhar pro front e a Ana Clara vai estar lá. Porque eu tava em Dublin e aconteceu isso. Eu mesma tava surtando no camarim. Putinha, explica pra gente, o que tá acontecendo? Bior que agora que você falou, realmente. Amiga, mas tudo bem, é uma coisa de fã mesmo. E ela tava no estúdio, ela acabou de falar. E aí, do nada, ela não... Não foto! A gente... Ela chegou lá em dois minutos. Amiga, você não tá entendendo. E ela não curte pouco, não. Ela se joga e chora e porra. Eu apavorei, porque... Ai, caceta, eu tô quebrando o negócio. A gente chegou hoje pra leitura de roteiro, aí eu falei assim... Gente, tem alguma possibilidade, assim, sei lá também, né? A gente tá aqui dentro. Eu não posso ir ver o show da Gloria? Chegou. Tipo, será que custa alguma coisa? Como faz? Como faz pra me liberar, pra ir lá ver o show? Não vai acreditar. Ah, a gente pode ver. Eu falei... Então, não dá pra eu trocar com alguém e fazer um remanejamento. Aí eles tiraram o China da House Mix, botaram outra pessoa na House Mix. Me tiraram daqui, trouxeram o China. Pra tudo, a gente acha um jeito. A Pudim tava nervosa lá no camarim. Por quê? Pra poder te assistir. Eu me humildei. E aí, tinha que ler o roteiro. E ela não teria ler o roteiro e já tava todo mundo assim pra ela. Então, Pudim, vamos que isso aqui é trabalho. Você tá ganhando pra estar aqui. Gente... E aí, o diretor... A qualquer momento, ela vai olhar pra mim. É um bom sinal, né? Mas vocês sabem que vão ter que ver minha cara muito esse ano ainda, né? Ai, amiga. Ai, eu quero. Milhões. Você babaca, a blogueirinha não vê a hora. A gente divide um quarto por mês. Milhões. Eu queria muito te perguntar uma coisa. Muita gente... É uma pergunta séria. E eu gostaria que você fosse muito sincera, tá? Tá bom. Você fez pacto com o diabo? É aquilo que a gente fala, né? If nothing goes right, pacto. Melhor traduzir que tem gente aqui que não entende. Olha, blogs, eu não cheguei a fazer pacto, não. A gente vai sendo um tratadinho, mas é uma coisa alegre. Tem uns termos, umas linhas miúdas, assim. Mas é detalhe, viu? Olha só, eu quero fazer perguntas sérias. Você tem uma outra pergunta melhor pra fazer, eu vou deixar você fazer mais tarde. Blogueirinha, vem com as perguntas. É, eu vou deixar você fazer pergunta mais tarde, depois que ela tomar um shot. Por que eu tô fazendo assim, né? Não precisa, né? Eu quero saber... Alô, isso aqui é a qualidade de última geração, esse trimestre. Isso aqui, tu falado assim, ó, pega daqui, ó. Isso é demais. Não, mentira, louca. Aí, então, o vídeo... Isso. Conta tudo, conta tudo, 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 tudo. O que vocês querem saber, né, Clara? A gente quer saber tudo do show. Amiga, é o seguinte. Banda coreografada, ai, batalha com o saxofone. Ai, tá entendendo? Sua mãe, tô nata, meu Deus, que lindo, vocês chorando. Eu acho que a hora que eu parei pra montar esse show, eu falei assim, o que eu não fiz até agora que eu preciso fazer, que eu preciso me realizar fazendo. Porque é muito tempo, sendo um adolescente, vendo o DVD de Diva Pop. Tem que prestar pra alguma coisa, entendeu? A gente tem que tirar dessa referência um suco bom. Então eu comecei a meio que focar nesses pequenos momentos de inserção que dão essa dinâmica pro show. Porque o show do qual eu tô vendo, que é a Lady Last 1... Menina, uma hora de rasgação, né? Se vocês pararem pra perceber agora, comparar um com o outro, na Lady Last 1, eu ficava me quebrando o show inteiro. Até a Ludie Session era pagode e eu... Tudo no Brasil. Agora tem um momento mais low, dá pra parar, dá pra... Olha meu vestido. Ai, lindo! Aquele vestido azul. Ai, coisa linda. Eu acho que pra mim fez uma diferença enorme poder, tipo assim... Eu tava com saudade de retomar esse momento de parar, cantar, apagar a luz. Tem status diferentes no show, né? É, momento cantar, sabe? Porque faz uma diferença e eu acho que é uma glória groove que existe. Que a galera espera que encontre quando vai no show, né? Que todo mundo ama, né, amiga? Pra descansar também, pra não ficar ofegante, né? Pra descansar, porque é muita população no começo e no final. Porque eu gosto dessa curva de show, que começa lá em cima e que acaba lá em cima, então... Mas cantas pra cacete, né, amiga? Então a gente gosta dos locais. Tem que servir, tem que servir, galera. A gente gosta. Vai servir, eu tô cheinha, menina. E vai ter alguma música, assim, prevista, tipo... Tipo apagar a luz, que a gente canta, chora, derrete. Vocês estão com saudades de Gloria, é isso mesmo? Eu gosto, eu gosto. Eu amo, amiga. Eu não tô, não. Deixa abaixo. Quero ver trabalhando mesmo no palco, tá? Mas ela eu amo. Eu sei que você quer que eu fique lá me lascando de volta. Não, eu amo também, porque eu pulo, eu danço, eu fico suada e tô nem aí, né? Ó, eu ouço muito isso nos lugares que eu vou, eu preciso começar a levar mais a sério isso. Sabe por quê que eu não tenho muita noção de como que é esse R&B pro povo? Porque pensa, a era fair, que foi onde eu foquei em R&B, era na pandemia. Foi uma era sem turnê, sem divulgação. Você não teve o retorno ao vivo? Eu fiz os clipes, eu fiz as músicas e as pessoas sabiam o que significa pra elas. Mas essa era é pra você chorar em casa, reclusa, não sei o quanto, sozinha, entendeu? É isso mesmo. Ninguém quer chorar aqui, não. Eu acho que teve tudo a ver o fato de eu escolher o R&B pra ser nessa fase da vida, assim. Eu tava nesse momento mesmo. Já que eu não vou festar, agora que eu vou quebrar o coração também. É isso, mas foi mara. Eu amei essa curva no show, foi tudo. E assim, uma banda coreografada, ai gente, bailarinos com roupa, ai… Sempre foi meu sonho, tá? Tudo isso que vocês estão mencionando aí, eu tô muito feliz de ouvir vocês lembrando, resgatando e que chamou atenção, porque sempre foi meu sonho entregar algo assim, nesse nível, nessa… Enfim, nesse cuidado, né? Acho que é mais um cuidado mesmo. Acho que é isso que a gente traz nessa escola do pop. E digo mais, acho que é isso que a cultura drag acaba meio que trazendo pra dentro do palco, entendeu? Sim. Esse primor, assim, valor de produção. Seu show, se você é assim agora, vai ser esse o show ou vai ser um show especial? Tá vendo como ela tem umas perguntas boas? Eu sou profissional, né? Sim, sim, jornalista. Sim, Blog Blogs. Esse show é… agora ele substitui, de fato, a 1.0. Ah, tá. Então, a partir de agora, esse é o meu set list. O jeito que eu tô considerando e contando essa história é o seguinte, a Lady Last 1 era um show referente ao álbum. Tá. Era um show pra divulgar o álbum. Lady Last 2.0, que vocês viram hoje, é um show de carreira. É um show pra mostrar tudo que foi feito até hoje. Procurei atender ao máximo os pedidos dos fãs. Ai, Volta Gloriosa, Volta Caminhada, Volta Suplicar, Canta Tua Voz em Radar inteiro. Tudo que eles vêm me pedindo de lá pra cá, eu tentei meio que incluir nesse set list. E tô feliz que eu consegui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Um show com um tema só, né? Um tema do começo ao fim. Sim, aham. Toda vez que eu montava um show, eu precisava abrir umas três janelas estéticas pra sentir que eu fiz tudo. Que conseguiu atobar, né? Então você vai aumentar o cachê, né? Tem que aumentar, né, Blogs? É outro produto, é outra coisa que vai sair. É, amiga. Mas assim, é aquilo, né? Drag mais ouvida entre todas as plataformas. Vai começar o leilão. Eu quero saber quem dá mais. Foi muito isso, gente. E amadíssima do Multishow. Manda e Desmanda. Você vai ter que ver minha cara muito esse ano? É, amiga. Manda e Desmanda. Cavalona da cara! É uma coisa do Música Boa. Tu sabe que Cavalona… Eu sempre falo assim… Agora que você tá hypada, é bom falar teu nome, né? E aí, de onde veio a ideia de fazer Cavalona? Porque na sua música, você fala Cavalona. E essa palavra ficou… Tipo, a Mega e eu sou Cavalona. É, sério? Eu juro por tudo que é de mais sagrado. Cavalona nasceu da minha, Cavalona? Cavalona. Exatamente, foi. Bad Royalty. Por isso que é esse sucesso todo. É paródia. Bad Royalty. Paródia. Bad Royalty. Sabia que era paródia. Paródia. Zug Zug também, mentira. Zug Zug é uma música original. Paródia ou a glória. Ó, vai pedir Royalty. Sim. Não, eu vou cantar um método aí de Zug Zug e Cavalona no Música Boa. Nossa! Já ganhou? Estouro. Você vai ganhar. Já ganhou. Já ganhou. Foi quem? Indicada três vezes? Oito. Amor, oito. Atenciona cinco aí, ó. Ela é mais indicada junto com a Anitta no Prêmio Multishow. Inclusive, tem uma categoria que você tá indicada duas vezes, né? Sim, é verdade. Não, é porque assim, no ano passado… Agora pode falar porque já passou, né? Você viu, ano passado fizeram uma revolta no Twitter. Oi, Elen, vamos com a verdade. Vamos com a verdade. Eu acho que valorizar esse álbum é uma coisa que é um passo de cada vez. E realmente, eu me senti em determinado momento muito injustiçada, sim. Devo dizer que eu já vinha entregando trabalhos de altíssimo nível. Mas, porém… Agora você não deu um passo, né? Você deu 15. Eu não tinha Lady Lash na minha vida. E eu sempre falei desse raio desse álbum, sabia? Antes dele existia, eu ficava assim… Eu não fiz ainda, eu preciso ter meu álbum nacional que fala quem eu sou, de onde eu vim. Que tipo assim, enquanto eu não fizer isso, várias coisas não vão vir. Eu já brisava nisso antes do álbum existir. Então eu meio que entrei no álbum querendo que ele fosse isso. Então assim, vou falar o quê, né? Mas assim, você não subiu um degrau, você subiu logo 15. Indicada, 8 categorias, apresentadora do prêmio… Tem um investimento, né? Vai fazer uma música boa. De onde saiu todo esse dinheiro? Eu vivo uma vida de privações, blá. De onde saiu todo esse dinheiro? Eu fico trabalhando no job, eu sou capricorniana. Amiga, a gente trabalha. Nossa, Ana Clara, você não deixa eu falar, né? A gente trabalha, amiga. Meu Deus do céu, gente. Essa menina não deixa. Fala, fala. Você quer dar entrevista? Quer fazer entrevista só você? Fazer o blog? Vou deixar você falar sozinha. E a foto do ovo, depois que engajou, você equivou por quê? Aí, tá vendo o que você fez? Viu? Era essa a pergunta. Essa era a pergunta que ela tinha guardado pra você, ela não fez. A gente não vai entrar no tema do ovo hoje? Eu não ia fazer essa pergunta, você não percebeu, não? Essa pergunta é perfeita, amiga. Eu não gostei. Eu, hein? A pergunta que você viu. Olha que linda! Olha que linda! Para, gente! Só na chanta! Esse vídeo é tudo pra mim. Amiga. Eles pegaram um momento muito desprevenido, sabe? Me fizeram pra fazer esse vídeo na hora, eu não gostei. E você sabe que gente vegana não gosta de ser vegana desprevenida. Exatamente, ainda mais que um ovo, né? Amiga, para, deixa o seu ovão. Eu queria saber se isso já aconteceu também com você, sabe? De achar que podia colocar num certo tipo de roupa. E na verdade, não, entendeu? Fica todo dia. Assim, acho que eu, assim como a Blog Blog, eu vivo em busca do ovo perdido. Eu fico sempre atenta, porque a gente nunca sabe quando a galinha pode vir a botar. Sim. Então é importante estar sempre atenta. Hoje, por exemplo, quando ele vem saindo, eu já vou trazendo ele de volta, entendeu? Amiga, eu acho que tem que se libertar. Tem que ser mais rápida que o ovo. Ou libertar o ovo, free the egg. Free the egg. Gente, eu não quero ninguém ofendendo o ovo da minha amiga, Blog. Não, chega, acabou, agora parou. Já acabou esse assunto. Cheguei na emissora. Só porque veio uma montada também, aí que ele fica falando dessas coisas. É, chega. Não vamos falar de ovo nenhum. Não é só esse assunto, não, tá? Eu que puxei o assunto do ovo. Acabou? A gente vai ter que tirar as duas. É. A gente vai ter que tirar as duas. Parem, Blog, soltei. Soltei seu anjo já. Vai mesmo, tô mandando vocês irem embora. Eu vou te despedir. Mas eu acabei de chegar no canal. Pois é. Tem dois projetos pra apresentar esse ano. Gente, ela quer ficar. Mentira. A última coisa, que projeto você tem pra apresentar? Música Boa e prêmio. Primeira mão aqui, né? Não, amiga. Ah, não? Sacha? Eu vou chegar com a exclusiva. Tá vegana? Vegano não come exclusiva. Você vê como ela não lê a nossa pauta? Ah, tá. Já existe. Não, já existe pras pessoas, ambas informações. Você vai o quê? Você vai se apresentar. Só não existe pra apresentadora do canal, que nem sabe. Ai, que saco. Amiga, eu vou apresentar o Música Boa a partir do dia 13 de setembro, próxima terça-feira. E no dia 18 de outubro tem prêmio Multishow. Eu, Marcos Mion e Linda Quebrada, na liderança. Nossa! Tá bom. Nossa! Você foi convidada? Com tato quente. A justiça foi feita, né? Então, então... Ela veio aí. Ela aguardou isso, tá? Veio aí, galera. Só pra jogar aqui, pra ver se ela ia pescar. Cavalora! Muito obrigada, Glória, por ter participado aqui. Obrigada, blog, blog. Obrigada, Ana Clara, minha maior. Obrigada, Pudim. Amiga, quando você menos esperar olhar no pé da tua cama, eu vou estar lá. Sabe, vou quem me chamar? Eu juro que a impressão que eu tenho é exatamente essa, cara. Eu olho pro público já esperando a Ana Clara aparecer, assim. Sua assessoria já tá me xingando, tá? Tá todo mundo puto quando a gente chega na câmera. Já tá quase entrando aqui na câmera. Galera, tá assim, ó. Obrigada, Ana. Obrigada, Vecana. Tchau, gente! Beijo, beijo. Tchau, Pudims. Gente, a assessoria da Camila também tá louca aqui atrás da câmera.